Música Olá amigos de Capoeira Grande Araucária Aqui é o Tony Matias E Dorico Alex Musical Tony Matias Olha aí, neste dia 7 de abril estaremos aí Na comunidade Capoeira Grande Araucária Animando a grande festa de Jesus Misericordioso É isso aí, programação às 10h30 Santa Missa Ao meio dia um delicioso almoço E haverá também um completo serviço de bar e cozinha Sorteio da rifa E a grande animação com Tony Matias e Dorico Alex Venha, traga a sua família e participe E vai ser mais ou menos desse jeito Puxa a gaita Tony Matias Música 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 Música